Eu gostaria de saber a posição do senhor com relação a essa sensibilidade do mercado às falas do senhor em relação ao presidente do Banco Central. Olha, eu vou te contar uma coisa. O mundo não pode ser vítima de mentiras. A gente não pode inventar as crises. A gente não pode jogar a culpa. Eu vou te dar um exemplo. A semana passada, eu dei uma entrevista no UOL. Depois da entrevista, alguns especialistas começaram a dizer que o dólar tinha subido por conta da entrevista do UOL. E nós fomos descobrir que o dólar tinha subido 15 minutos antes da minha entrevista. É um absurdo. Veja, obviamente que me preocupa essa subida do dólar. Há uma especulação. Há um jogo de interesse e de especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas. O que a gente vai fazer para tomar? Eu estou votando quarta-feira, vou ter uma reunião. Porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. E eu acho que a minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica. É uma visão de um presidente que já foi presidente, que teve o Banco Central sob o meu domínio durante oito anos e com total autonomia. Alguém pode falar que o Meirelles não teve autonomia? E ele ficou oito anos do meu mandato. E se dependesse de mim, ele ficaria com a Dilma também. Não sairia, não. O Fernando Henrique Cardoso trocou três presidentes do Banco Central. E é normal. O que é normal é o Lula trocar. É o Lula querer indicar alguém. E é o presidente da República que tem que indicar. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho. E o Banco Central é uma coisa. O Banco Central tem uma função, sabe? Que é cuidar da política monetária desse país, que é cuidar de atingir a meta da inflação. E, por isso, nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3%. Ainda vai continuar com 3%. E nós vamos tentar buscar isso. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Definitivamente, eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central. Ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado. Eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. Com relação a essa especulação que o senhor acredita que esteja ocorrendo. O senhor tem alguma coisa a fazer? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso falar o que é possível fazer, porque, senão, eu estaria alertando os meus adversários. Mas, veja, deixa eu te falar que não há necessidade. Ô, Silvana, se você pegar o dado da economia, você vai perceber o quê? Você vai perceber, primeiro, que o PIB está crescendo mais do que a previsão do mercado. Segundo, você vai perceber que o desemprego está caindo mais do que a previsão do mercado. Terceiro, você vai perceber que a renda da massa salarial está crescendo mais do que a previsão do mercado. Você vai perceber que os acordos salariais, 87% deles estão sendo feitos com ganhos reais, acima da inflação. Você vai perceber a quantidade de entrada de capital externo para o investimento direto no Brasil. Ora, então, não há nenhuma preocupação das pessoas terem medo, das pessoas ficarem assustadas ou das pessoas acharem que vai acontecer alguma coisa errada. Muita gente fala, mas é preciso cuidar dos gastos públicos. É preciso cuidar dos gastos públicos. E ninguém nesse país cuidou melhor do que eu. Ninguém. Posso te dizer, olhando no Torrots, ninguém nunca cuidou mais dos gastos públicos do que eu.